Oi, olá! Um ótimo dia pra você! Deixa eu ir pro meu camarim, porque hoje o dia está maravilhoso! Ai, olá, querido! Você pode abrir a porta pra mim, muito obrigada! Você? Quando chegou o que tá fazendo aqui? Sareleu! Sandreleia! Gata, garota, é assim que você recebe sua irmã favorita! Você é minha única irmã, Sandreleia! Ah, detalhes! Quem liga? Agora dá uma voltinha! Que isso, hein? Você tá linda! Você jura? Claro, você tá minha cara! Então é aqui que você trabalha, não é? Eu adorei! Mas eu quero saber por que não tem uma foto nossa no seu camarim, hein? Pra que uma foto nossa? É só eu me olhar no espelho que eu vejo duas de mim! Ai, dona Sareleu! Ela foi andrando, deu tempo de avisar! Que isso? E precisa avisar! Eu sou irmã dela, ô Carlos! Ô Cosme! Ah, detalhes! Quem liga? Carlos Cosme, Damião! É como diz aquele autor inglês, né? Você sabe! Einstein Shakespeare! Ele disse, o que é o nome? Se a rosa tivesse outro nome, ainda assim seria uma flor, não é? Como ela fala bonito, dona Sareleu! Ai, meus astros! Ai, meus cosmos! Cosme! Vamos gravar o programa, porque se deixar, ela não para de falar! Olá, estrelinhas! Eu sou a Sarele, trazendo os astros para você! Tudo zen com vocês? Comigo tá tudo zen sempre! Hoje vamos falar sobre o terceiro signo do zodíaco, o mais inteligente, o que muda de humor com mais facilidade e o que tem sempre alguma coisa para dizer sobre qualquer assunto! Vamos falar sobre os gêmeos! Ai, eu adoro quando ela faz esse jogo de palavras! Zen, zempre! Ai, porque comunicação é tudo, não é, Damião? É Cosme! Ah, detalhes! É como diz aquele apresentador, você sabe, né? Garrincha! Chacrinha! Quem não se comunica, se trombica! Nascidos em 20 e 21 de maio e 20 ou 21 de junho, os geminianos são filhos do ar! Instáveis, por isso podem assumir vários estados de espírito, mudando de humor rapidamente! Você lembra, Sondreléia, quando nossa mãe dizia que eu era a mais bonita? Aqui, câmera, foca aqui rapidinho! Então, isso, como nossa mãe ia saber quem era a mais bonita quando a gente era pequena, nossa mãe vestia a gente igualzinha e fingia que confundia quem era quem, não é? Botava a gente igualzinha, uma do lado da outra e perguntava quem é o arroz, quem é o feijão, quem é o queijo, quem é o presunto, quem é o ketchup, quem é a mostarda, quem é o queijo, quem é a goiabata, quem é o olho, quem é a remela... Ai, meus astros! Ai, meus cosmos! Cosme! Ah, detalhes! Quem liga? O signo de gêmeo é representado pelo número de dois algarismos romano, ou, às vezes, por dois rostos que se completam, porque, na verdade, o povo de gêmeos é dois em um, e esses dois falam por quatro! Então, Carlos... Cosme! Ah, detalhes! Você precisa entender que se as pessoas acham que você é uma ovelha e não te reconhece com uma lhama, o problema não está em você, o problema está nos outros! Agora, se você diz que é uma lhama e alguém te chama de ovelha, você não aceita e diz ovelha, vovozinha! Mas mantenha a calma sempre! É como diz aquele budista, né? Jack e Sean! Do Lai Lama! Ele diz fale devagar, mas pense rápido! Te chamou de ovelha, responde na lata! Eu sou o Lhama! Estudiosos, prestativos, dedicados e preocupados, a galera de gêmeos é amiga constante, que sempre vai ter uma frase pronta pra tudo! Animados, inquietos e inimigos da rotina! Todos geminianos é bem-humorado! Você sabe qual é a cidade do Brasil que não tem táxi? Uberlândia! Uberlândia! Entendeu, Ana Sarelé? Uberlândia! Então, né? O programa de hoje está terminando, Estrelinhas, e eu preciso me despedir da minha irmã Sandra Leia! Despedir? Mas eu acabei de chegar! Detalhes, quem liga? É como diz aquele ditado, um é pouco, dois tá bom? Três já é demais! Quem disse essa frase? Eu, eu mesma, Sarelé! Até o próximo programa, Estrelinhas! Eu sou a Sarelé, trazendo os irmãos... Ah, digo, os astros... Calma, calma, calma! Ainda não acabou! Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo! Um beijo! Mua! Transcrição e Legendas por Quintal